Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e eu finalmente concluí a trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Eu comecei essa trilogia há muito tempo, principalmente o último livro. Eu comecei a ler ele várias vezes e eu parava, porque eu não tava conseguindo entrar na história, sabe? Eu acho que eu tava meio enjoado, talvez, do universo da Cassandra. Mas depois eu consegui focar, eu pensei, poxa, eu realmente preciso ler essa história, porque eu quero continuar lendo os outros livros da Cassie, né, já cheguei até aqui. Então eu resolvi focar e concluir a série Os Artifícios das Trevas. Essa trilogia, ela se passa anos depois dos acontecimentos de Cidade do Fogo Celestial, que é o último livro da série Os Instrumentos Mortais. E assim, foi uma experiência bem controversa pra mim. Eu gostei muito de alguns pontos da história e outros eu não gostei muito. O pessoal fala que aqui a escrita da Cassie tá bem mais madura, que a história tá muito mais evoluída. Mas eu confesso que eu não achei muito isso, não. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Então o vídeo todo não vai ter spoiler, só no final que eu vou fazer alguns comentários com spoiler. Mas daí eu vou avisar vocês, é só vocês saírem antes disso, se não quiserem pegar spoiler no final. Mas podem ficar aí tranquilos que eu vou avisar, tá bom? Então antes da gente começar o vídeo, curta ele ali embaixo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho. Muito importante vocês verificarem se o sininho tá ativado lá com todas as notificações pra vocês receberem elas. Me sigam também nas minhas redes sociais, vocês podem saber quando tem vídeo novo por lá. E eu também tô sempre interagindo com vocês pelas redes. Inclusive no Instagram tô sempre postando, trazendo conteúdos bem legais lá, além dos conteúdos aqui do canal. Então me sigam lá. E pra ajudar a contribuir aqui com o meu trabalho no YouTube, se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, considerem utilizar os meus links que ficam ali embaixo na descrição do vídeo. E também lá no linkzinho da minha build no Instagram. Não precisa ser só livro, tá? Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, se você fizer todo o processo de compra através do meu link, vocês me ajudam bastante porque eu ganho uma pequena comissão. Então bora falar aí dos altos e baixos da trilogia Os Artifícios das Trevas. A nossa trilogia, então, se inicia com Dama da Meia-Noite, que é o primeiro livro. Anos depois dos acontecimentos de Cidade do Fogo Celestial, aqui a gente tem as consequências da Guerra Maligna, né? Da grande batalha que teve no último livro da série, dos Instrumentos Mortais. Só que aqui a gente não tem protagonismo pela Clary e nem pelo Simon. A gente tem sim vários personagens das outras séries, eles aparecem. Aparecem várias vezes, ajudam, tem ali uma importância na história. Mas os protagonistas aqui dessa série são a família Blackthorn, que é uma família que mora no Instituto de Los Angeles e que eles foram bem prejudicados e sofreram muito com a Guerra Maligna. A gente tem a Emma, que é a protagonista, e a Emma, ela perdeu os pais dela na Guerra Maligna. E o Julian, que é o parabatai dela, ele também perdeu os pais. Ele tem um irmão que é metade fada, que foi enviado pra Caçada Selvagem, que é literalmente um grupo de fadas que voa caçando, sabe? Voa em alguns corcéis lá, e ele não podia sair de lá. E a gente tem também a Helen Blackthorn, que ela e a Aline Penhalo, que são um casal, né? Elas foram meio que expulsas por causa da paz fria, que foi uma das consequências da Guerra Maligna. Então elas foram expulsas ali de estarem no meio dos Caçadores de Sombras, e tiveram que ficar presas numa ilha lá, que é a Ilha Randall. Porque a paz fria justamente faz com que os Caçadores de Sombras não possam interagir muito ali com o pessoal do Reino das Fadas. E essa trilogia, ela traz muitos plots relacionados ao Reino das Fadas. E vocês sabem que eu amo histórias de fadas, tanto que a Holly Black é minha autora favorita. E eu gosto do Universo das Fadas da Cass também, ele é bem parecido com o estilo do Universo da Holly. Só que como vocês podem ver, o primeiro livro, né? Ele é grande. O segundo livro também. E o terceiro livro maior ainda, né? Um calha maço. E aí a gente tem aqui o plot principal do romance, que é Emma e Julian, os dois parabatais, eles se amam e não podem se amar. Só que a Cass inventou uma coisa aqui, que eu só quero fingir que nunca existiu, sabe? Porque eu achei muito, assim, viajado. Se eu já achava viajado os poderes da Tessa, de As Peças Infernais, essa consequência dos parabatais que se apaixonam, e o motivo de haver essa proibição, é muito, muito viajado. Assim, muito, nossa, eu fiquei, o que é isso, Cassie? O que é isso? E aí, o que tem a ver as fadas nessa história, né? Algumas fadas começam a parecer mortas. Então, por causa da paz fria, os caçadores de sombras não estão investigando muito, enfim. Mas a Emma e o Julian acabam tendo certas relações com esses personagens fadas, né? Com esse reino das fadas. E no plot desse livro aqui, a gente descobre que existe uma coisa de necromancia pra ressuscitar aí uma personagem antiga. Então, a gente vai acompanhar o dia-a-dia dos Blackthorns, né? O Julian ali tem vários irmãos. Tem dois irmãos que são gêmeos, o Tiberius e a Lívia. Aí tem o irmãozinho mais novo, que é o Teve. Tem a Drusilla. Que, inclusive, eu gostei muito, que ela é uma caçadora de sombras, que ela é gorda. Então, a gente tem uma representatividade de corpos aqui. Porque a gente sempre teve os caçadores de sombras como super magros, né? Bem esbeltos e musculosos, sabe? E a gente teve essa personagem, eu achei isso muito legal. E apesar de a gente ter um monte de Blackthorns, né? Um monte de irmãos ali do Julian, cada irmão consegue ter uma personalidade, sabe? A construção de personagens da Cassandra Clare é sempre muito boa. Os livros dela aumentaram de tamanho comparado aos livros mais antigos, mas não aumentou no sentido de fantasia. E eu acho que esse é o ponto principal que me fez não curtir tanto alguns pontos daqui dessa trilogia. Então, durante toda a trilogia, já me adiantando, a gente tem um pouco desse mimimi, assim, de Ah, que Emma e Julian não podem ficar juntos por serem para a batalha. E aí, tem um personagem que retorna. E esse personagem tem um amor. Aí, depois, tem outro amor. E daí, não sabe com quem fica. Aí, pensam em ficarem lá, tipo, um trizal. E, sabe? Assim, eu achei isso muito chato. Achei o romance muito chato. E, praticamente, assim, ó, 80% do livro é esse negócio do romance, de beija, de abraça, de segura, mas eu não posso, de vai embora, de não sei o quê. Então, isso me incomodou muito nesse primeiro livro, todos esses romances. E a gente tem bem pouco dos Caçadores de Sombras. Então, as coisas avançam bem lentamente na história. A gente tem poucos acontecimentos aqui. A gente espera um acontecimento no final, que é muito legal, só que a gente demora para ter isso, para desenvolver isso, sabe? Então, acabou fazendo com que o livro se tornasse muito lento. Mas a gente tem a presença das fadas aqui. E saber mais sobre as fadas, né? Ter essas cenas de reino das fadas é muito legal. E aí, chegando no Senhor das Sombras, a gente tem mais ainda das fadas. Tem algumas coisas estranhas que começam a acontecer aqui. E a gente tem, como sempre, os nossos queridos Caçadores de Sombras, violando algumas leis da clave, o que eu acho muito bom. E aqui começa um negócio que, ao mesmo tempo, é muito bom e muito ruim. Assim, a gente sempre teve essa coisa da politicagem nos livros da Cassandra, né? Só que aqui, a gente tem um grupo de extremistas da clave que é criado, que a gente entende que é, pô, uma crítica muito massa, sabe? A governos, enfim, a pessoas que são extremistas e idólatras de governos, né? De políticos e tal. Que é a tropa. Eles são os guerreiros ali da clave, autoritários para aplicar a lei. Enfim, tipo, a gente está acostumado com militares fazendo, sabe? É nesse sentido. Mas aí, a gente avança mais para o Reino das Fadas. Tem um livro muito misterioso ali, que é o volume preto, que ele pode fazer magias das trevas. E trazer mais essa coisa de necromancia. E a gente tem as consequências do que é feito no final do primeiro livro aqui. Que fazem uma coisa que eu não esperava. Porque a gente tem uma morte aqui. E uma morte de personagem importante. De personagem que não é secundáriozinho, assim. E eu fiquei muito chocado. E também, a gente tem morte de personagem de outras séries da Cassandra. Isso me deixou muito chocado. Como que a Cassie teve coragem disso, sabe? E aí, acontecem outras coisas que eu fiquei muito chocado. Eu fiquei, gente, como é que a Cassie vai conseguir trabalhar isso, sabe? Como que a Cassie vai conseguir sair dessa furada que ela se meteu? Porque acontece algo ali, relacionado aos caçadores de sombras, ao mundo de sombras, que não pode ser desfeito. Eu fiquei, gente, como é que ela vai fazer isso? Esse aqui foi o livro mais lento pra mim. Ele é mais obscuro, né? Esse negócio de senhor das sombras. Ele traz isso mesmo, né? Porque tem a ver com o povo das fadas. A gente tem ali corti-sili, corti-ansili. E tem muito a ver com isso. E a gente tem mais um avanço, né? Esse autoritarismo da tropa. Que eles querem manter a paz fria. E fala muito, muito dessa questão do preconceito contra os seres do submundo. Contra aqueles que são diferentes, sabe? E aí, no final, tem essas cenas loucas e arrebatadoras. E muito sangue, muita guerra, muita morte. E aí, a gente chega no terceiro livro, né? Rainha do Área da Escuridão. Que foi o livro que eu demorei mais tempo pra ler. Porque eu pegava ele pra ler e parava. Pegava pra ler e parava. Eu participei, inclusive, de várias lives de Caçadores de Sombras. Que a Pathy fez, né? Minha amiga maravilhosa. E ela fez live pros três livros da trilogia das últimas horas. E todas as lives que eu ia, né? Todos os anos ali, quando eu lançava o livro novo das últimas horas. Eu ia ler, lendo esse mesmo livro. Porque eu não tocava nele. Mas aí eu pensei, gente, não. Eu não posso terminar 2023 sem terminar esse livro. Mais um ano com esse livro pendente não dá. Daí eu foquei, fui lendo o máximo por dia. Peguei o audiobook no áudio, consegui acompanhar com o audiobook. E em duas vezes, né? Pra ver se conseguia ler mais rápido. E acompanhando com o livro também. E assim, muitas coisas pra dizer sobre esse livro. A primeira é que, por conta dos acontecimentos do final do Senhor das Sombras, né? Do livro anterior. Aqui a gente tem um início muito melancólico. Com muito luto por causa das mortes e tal. Então a gente revê muitas coisas que a gente sentiu. Lá na Cidade do Fogo Celestial, né? Que teve muitas mortes, assim, muito tristes. Só que uma coisa que eu não gostei é que a autora resolveu mexer com coisas que eu acho que ela não deveria. Como, por exemplo, tem uma forma de a gente ter de volta alguns personagens. Mas que não são exatamente eles. Eu vou só explicar isso lá na parte finalzinha com spoiler. Mas isso também foi uma sacada pra ela poder meio que consertar uma coisa relacionada a esse universo das sombras. Que eu disse que ela fez que não podia ser desfeita, sabe? Mas assim, esse livro é maior ainda. E, gente, é quase o livro inteiro esse mimimi dos Parabatais apaixonado. Gente, eu não aguentava mais isso. E aí, parece que a Emma e o Julian começam a ficar meio doidos, assim. Eles começam a ter umas atitudes muito bizarras. O Julian faz uma coisa muito idiota que eu fiquei assim... Por quê? Sabe? Por quê que ele fez isso? Que é uma coisa que não ia afetar só a situação do amor dele pela Emma, né? Pela Parabatai. Mas também toda a relação dele com os outros caçadores de sombras ali. E eu fiquei... Por quê? E mais pro final do livro, a Emma tá prestes a fazer uma burrada ali. Que é uma coisa que ela iria resolver uma situação dela. Então ela é extremamente egoísta. Porque se ela resolvesse isso, ela ia causar um grande problema pra todos os caçadores de sombras. Não tem justificativa pro que ela queria fazer. Não tem. E assim, pra mim, eu acho que a questão mais que eu achei, assim, tipo, um de mimimi... Foi porque eu não consegui ver química no casal, né? Emma e no Julian, sabe? Eu não consegui ver isso, infelizmente. Assim, eu não consegui ver eles como casal. E aí, a gente tem aquele triângulo amoroso lá que vai se desenvolvendo realmente pra um tezal. Que... Não sei. Não me cativou isso, sabe? Mas os personagens individualmente, eu gostei muito. A gente tem mais de Clary aqui. A gente tem muito mais de Magnus, né? Por causa de uma praga que tá acontecendo. Todos os feiticeiros estão sendo ameaçados ali, né? Porque eles estão ficando fracos e quase morrendo. Então, a gente tem meio que o retorno de algumas funções pros instrumentos mortais nessa história. Então, eu achei legal que a Cassie revisitou isso. De uma forma que esses instrumentos mortais não são, assim, tipo, a coisa mais essencial de todas, assim, pra todos os plots aqui. Não. Pra alguns, são realmente necessários. Mas ela fez essa coisa de revisitar. Só que ela realmente trouxe muitos plots de coisas que ela já tinha encerrado e fechado nas outras séries. Ela reabriu aqui pra meio que dar uma nova conclusão que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Mas, porém, contudo, todavia, por conta da tropa lá, né? Desses personagens que são extremamente duros e maus e preconceituosos. A gente tem uma missão aqui de Reino das Fadas. Toda essa parte no Reino das Fadas, gente, foi a melhor coisa da trilogia pra mim. A gente teve a visitação ali da corte Cilly. A gente sabe que a rainha Cilly teve algumas ações e alguns comportamentos em relação aos instrumentos mortais, né? A grande guerra lá, a guerra maligna, que foi decisiva aí pra algumas coisas acontecerem. E a missão no Reino das Fadas é relacionada a isso. E também relacionada àquela questão do volume negro lá, que traz aquela coisa de necromancia que eu falei, sabe? E aí, os personagens adentram aqui a corte Cilly. E foi muito massa ver a corte Cilly, sabe? A gente, pela primeira vez, viu o Rei Cilly. E isso foi demais, porque ele realmente é um rei muito pior do que a Rainha Cilly. O Rei Cilly, assim, é muito assustador. E ele tem ideias e poderes e ferramentas pra fazer coisas que a gente realmente tem medo. E que poderia acabar de uma vez por todas com os Caçadores de Sombras. Mas de uma forma que realmente eu achei muito convincente. Só que aí, através dessa questão, dessas ferramentas dele. Tem uma dessas ferramentas que ele utiliza. Que fez com que a Cassie revisitasse esses plotes antigos que eu não gostei, sabe? E eu fiquei, Cassie, não devia ter mexido com isso. Porque isso aí abre um leque de possibilidades que vai fazer com que a história perca um pouco da firmeza, né? E da base sólida que ela construiu pra esse universo até agora. Porque tudo fica meio que mutável, digamos assim. Como se fosse, por exemplo, ah, tem personagens que morreram e foram embora e tal. E vamos viajar no tempo e daí vamos mudar as coisas e eles não vão ter morrido. Tipo isso, sabe? Não é nada de viagem no tempo, mas é só um exemplo. E falando em tempo, tem alguns amuletos aqui que fazem com que o tempo não passe mais rápido no Reino das Fadas. Porque lá o tempo passa diferente, né? Então se a pessoa passou o que pareceu alguns dias no Reino das Fadas, pode parecer anos fora do Reino das Fadas, né? Sério, e toda a parte do Reino das Fadas foi incrível. E a questão do destino de vários personagens da tropa e as brigas e as coisas que estavam me incomodando. Assim que, claro, não incomodando no sentido de ser um demérito pro livro, mas no sentido de que a Cassie fez aquilo pra gente se sentir incomodado com a política, com os políticos maus, né? Com as pessoas intransigentes ali. Com todos aqueles caçadores de sombras preconceituosos, com todos os seres do submundo. A Cassie deixou a gente, assim, num ápice de angústia. Aquela angústia, assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver essa injustiça com esses personagens. E aí chega o momento, sabe, que ela quebra a P toda, que, nossa, é muito legal. E a Ema, gente, a Ema arrasa e mostra a que veio. A Ema mostra que ela é uma verdadeira caçadora de sombras. Gente, tem uma membro ali da tropa, que é a Zóia. Que, assim, a vingança foi muito boa. E sim, aqui todos os plots são resolvidos. Esse negócio da praga que tinha também é resolvido, né? A questão do Reino das Fadas e o motivo da missão também é resolvido. Com mais um pouco de dor e sofrimento, né? Porque a Cassandra nunca nos priva de ter dor e sofrimento, né? Dos seus caçadores de sombras sofrerem. Mas, gente, sério, esse livro foi muito bom. A partir ali da metade, mais ou menos. Porque ele começou a adentrar na mitologia da série, na mitologia dos caçadores de sombras. Nesse universo fantástico, essa coisa da fantasia urbana. E também trazendo mais fantasia, mais forte, mais firme dentro do Reino das Fadas. Fico pensando, será que a Cassie não pediu umas diquinhas ali pra Holly? Holly, me ajuda aqui, ó, a desenvolver esse Reino das Fadas. Fazer esse negócio mais louco, assim. Inclusive, lá do Rei Ancille, tem uma torre que é onde ele se esconde. E essa torre, ela é toda envolta em espinhos, assim, como se fosse uma defesa, sabe? E a forma com que a Emma e o Julian vão tentar ultrapassar aquilo lá e entrar lá é muito massa. Tem a ver também com a espada dela, né? Que é a Cortana, que é uma espada dos Caster's, né? Que é a família da Emma, onde a espada realmente escolheu estar com ela. E, gente, nossa, é muito, muito, muito bom. Eu fiquei assim, gente, essa é a Cassandra Clare que eu comecei a ler. Essa é a Cassandra Clare realmente incrível. O começo do livro foi difícil. Foi difícil, principalmente por conta dessa questão do romance. Só que as consequências do romance ali de Parabataia, da Emma e do Julian, que, assim, não me desceu. Mesmo assim, a autora continua arrastando aquelas coisas dos outros livros pra cá. Isso me fez despontuar um pouquinho a leitura. Mas, mesmo assim, o final foi surpreendente de algumas maneiras e bem satisfatório, sabe? Por ser um livro grande, eu estar ouvindo o audiobook na velocidade 2 e estar querendo terminar rápido, porque eu já estava com essa série pendente há muito tempo, eu não estava aguentando mais ler. Eu ficava assim, meu Deus, só quero que esse livro acabe, não aguento mais. Mesmo tendo uma parte muito boa, né? A partir de pouco mais da metade do livro ali, eu queria acabar logo e tchau. Aí, no dia seguinte, eu estava, hum, que vontade de ler mais um livro da Cassandra Clare. Eu comecei a ficar nessa vibe de novo dos Caçadores de Sombra, sabe? E por isso que eu já vou ler O Fantasma no Mercado das Sombras. Como ele é um livro de contos, ele tem 10 contos, eu vou ler um ou dois contos por semana, enquanto vou intercalando com outras leituras de livros normais que não são de contos, né? E a partir de agora, nesse finalzinho do vídeo, eu vou fazer alguns comentários com spoiler. Então, se você não quer saber nenhum spoiler, você pode parar o vídeo aqui, né? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e obrigado por assistir até aqui. Mas vamos, então, de spoiler da trilogia. Já vou começar com spoilerzão, assim, muito grande. Eu fiquei, gente, eu achei que a Cassie não ia mexer com os personagens de Instrumentos Mortais. E ela simplesmente me mata no segundo livro, o Robert Lightwood, o pai do Alec e da Isabelle. Eu fiquei, como assim, gente? O cara da clave morreu ainda? Pelo amor de Deus! E essa morte só culminou em coisas mais terríveis, porque a gente vai tendo uma nova clave ali. E a Gia, né? A Gia Penhalo, que é a mãe da Aline, que é casada com a Ellen Blackthorne, enfim, né? Ela acaba não conseguindo dar conta de tudo, porque a tropa é muito, muito bizarra e muito má. E... Nossa! E aí, Cassandra faz o quê também? Mata a Liv, a irmã gêmea do Ty. E aí, o Ty, a gente sabe, ele era muito ligado à irmã dele, porque ela era a irmã gêmea dele. E ele é um personagem que tá no espectro autista, então ele tinha um pouco dessa dependência dela. E ele aprender a lidar com isso sozinho, tava sendo bem difícil. E a gente descobre que ele tá simplesmente querendo ressuscitar a Liv. Porque no primeiro livro, foi utilizado lá o volume negro pra ressuscitar a Annabelle Blackthorne. Uma antepassada deles ali. E ela é simplesmente uma vadia sem escrúpulos, e que é muito poderosa. E aí, muita coisa podia dar errado nessa ressuscitação, digamos assim. E aí, a gente tem um romance aqui, do Ty. Ou melhor, um flerte de romance, né? Com o Kit Herondale, né? Que era o Herondale perdido, né? Que a Tessa tava, né? Por trás de cuidar dele, enfim. E ele é um personagem bem legal, só que a Cassie simplesmente não desenvolveu esse romance e deixou assim, sabe? Tipo, ah, eu acho que não tem interesse por parte do Ty. E o Kit vai ficar assim. E é isso. E uma coisa que eu amei, que eu não podia falar antes, porque realmente é um spoiler bem grande. É que a gente tem uma personagem trans aqui. E eu achei isso incrível, que é quem vai comandar e cuidar do Instituto, né? E pra ela ter mudado o corpo dela, né? Ela teve que utilizar a medicina humana. E os caçadores de sombras não podem usar, senão eles são expulsos, né? Enfim, tem todo esse negócio, esse paranauê. E a forma como a Cassie aborda a questão da identidade dessa personagem, né? Da Diana. É tudo muito lindo, muito legal. Eu amei a representatividade que tem aqui. Inclusive, vários personagens têm uma sexualidade bem fluida, assim, sabe? Que não é nada muito específico, nada muito rígido, digamos assim. Até porque, como eu falei durante o vídeo, a gente tem um trisal aqui. Um trisal de fadas e caçadores de sombras. É uma loucura. Mas eu amei que a Aline e a Ellen puderam voltar pra família. Só que eu achei os Blackthorns, às vezes, muito chatos, sabe? E a Emma foi egoísta porque ela simplesmente queria destruir a marca de Parabatai original lá. Pra ela poder ficar com o Julian e não ser mais Parabatai dele. Porque eles estavam achando que foi um erro eles se tornarem Parabatai e tal. Porque eles se amam, enfim. Só que pra mim, além desse romance do mimimi, assim, o ponto negativo da trilogia foi a Cassie inventar essa maldição. De que os Parabatai se apaixonassem e eles iam se tornar monstros, sabe? Se transformavam fisicamente em monstros. E aí eles trouxeram os escritos antigos lá dos caçadores de sombras que se perderam e que foram apagados. E aí, no final do livro lá, pra eles vencerem a tropa, né? Vencerem toda aquela questão política. Eles meio que se tornaram verdadeiros caçadores de sombras. Tipo, os caçadores de sombras originais que eram todos luz, assim. Eles eram todos feitos de fogo celestial e eram gigantes. E aí eles perdem o controle da mente deles e vão matando um monte de pessoa. Eu achei que aquilo ali, a Cassie se perdeu bastante, assim. Foi uma cena, assim, legal de ver, sabe? Tipo, pô, que guerra, que loucura, sabe? Só que eu achei meio, sabe? E o que eu tinha comentado também ao longo do vídeo, que é aquela questão de que a Cassie tomou algumas ações que não podiam ser desfeitas. Uma delas era quebrar a espada mortal. Como que ela me quebra um dos instrumentos mortais? Tipo, não tem como consertar. Aí foi que ela inventou essas coisas das ferramentas ali que o rei Ancili tinha. Que uma delas era um portal pra um outro mundo. Como tinha Edom. Edom, não sei como que fala. Que é o reino dos demônios lá e tal. Tem esse outro universo em que o rei Ancili, então, abriu esse portal pra esse outro universo, que é Tull. Onde a Clary tinha morrido. E a consequência da Clary ter morrido é simplesmente que o Sebastian venceu. E que o mundo tava dominado por demônios. Só que lá, a Liv tava viva. Aí, assim, podia trazer todos os personagens mortos pra cá. Enfim, eu achei que isso aí foi um rolo. Que a Cassie perdeu muito nisso daí. Eu achei que não tinha necessidade nenhuma. A gente, inclusive, passa ali no meio do livro, né? Do Rainha do Águia da Escuridão. Vários capítulos lá em Tull. E os personagens lá que não morreram, né? Enfim, eles têm uma personalidade ligeiramente diferente das do mundo normal, né? Mas deu pra entender. Foi interessante. Só que aí, eu não gostei da Cassie ter aberto essa possibilidade meio que de um multiverso, sabe? E eu achei que isso não é interessante. Porque isso pode mexer muito com o cerne da mitologia dos Caçadores de Sombras. Sei lá, eu não curti isso. E também, assim, estavam vários livros, os feiticeiros morrendo e muito doentes. Inclusive, o Magnus, que eu fiquei morrendo de medo, né? Porque como a Cassandra tinha matado Robert Lightwood, eu fiquei pensando. Meu Deus, será que ela vai ter coragem de matar o Magnus? Se ela fizesse isso, eu ia lá na porta dela, lá nos Estados Unidos. Ia lá bater na casa dela e falar assim. Querida, pode fazer o Magnus voltar. Porque, pelo amor de Deus, né? Meu personagem favorito. Eu tô segurando esse peso aqui, não tem ponta doendo meu pulso já. Mas, enfim. E eu achei que foi muito fácil a resolução de que o lago, né? Que é um dos instrumentos mortais, né? O lago dos Caçadores de Sombras, ali, de Idris. Que era só os feiticeiros tomarem água daquele lago e eles ficavam curados. E eu achei que foi uma solução muito fácil pra um problema que tava vindo a vários livros, sabe? Parece que ela meio que... Ops, esqueci de mexer com isso. Esqueci de arrumar isso aqui. E aí, ela meio que fez qualquer coisa. E aí, como eu falei, né? A solução que ela encontrou pra Espada Mortal foi trazer a Espada Mortal de Tur. Porque lá a espada não tinha sido quebrada. Eu achei isso tosco. Foi uma resolução e a Espada Mortal foi importante? Foi, só que... Pra que que ela quebrou a Espada Mortal? Não tinha necessidade. Só pra mostrar que a Cortana, que foi quem quebrou a Espada Mortal, né? Ela era uma espada mais poderosa. Sei lá. E eu falei do egoísmo da Emma, né? E eu tava esquecendo de falar do egoísmo do Julian. Porque ele simplesmente pediu pro Magnus fazer um feitiço. Pra que ele perdesse todos os sentimentos dele. Então ele não sentia mais nada. Pra que ele não se transformasse em monstro, nem a Emma. Por causa da maldição dos Parabatai. Gente, que coisa idiota. Como assim o personagem ficasse sem sentimentos e a família dele, sabe? Ele não ficou com medo pela família. Ele foi extremamente egoísta. E aí ele simplesmente não era mais o Julian que a Emma conhecia. Porque ele não tava tomando decisões boas. Sendo caçador de sombras, sabe? Porque ele não tinha sentimentos. Foi muito bizarro isso. Muito, muito bizarro. Eu achei muito desnecessário. Então, pra mim, o grande problema dessa trilogia é o excesso de romance. Gente, eu juro que dava pra ser um livro e meio desse daqui. Se não tivesse tanto romance. Toda essa picuinha. Dessa maldição Parabatai. Gente, transformar eles em monstros. É muito bizarro. E aí eles virarem aqueles gigantes cheios de fogo celestial no final. Foi... Cassie, de onde que você tirou isso, sabe? Se tudo isso já existia na tua mitologia desde os instrumentos mortais. Por que que tu nunca falou disso? Dá pra saber que tu inventou isso depois, Cassie. Não me engana. Mas assim, eu gostei de tudo no Reino das Fadas. E eu amei que o Rei Ancilia, aquele desgraçado, morreu. Isso foi muito bom. Então, a gente também teve mortes aqui da clave. Então, uma nova clave sendo construída. E uma coisa que eu achei muito interessante. Que vai ser abordado em The Wicked Powers, né? Se eu não me engano. É a questão de que os caçadores de sombras saíram de Idris. Idris não é mais lá, né? Alicante não é mais a terra natal deles. Eles vão construir uma nova clave fora. E deixar os remanescentes da tropa lá presos por vontade própria. Dominando e governando lá com os preconceitos deles. Porque aqui na batalha a gente teve simplesmente caçadores de sombras, né? Que são do bem. E os seres do submundo. Todos eles trabalhando, guerreando juntos ali pra vencer a tropa, né? Então, isso foi muito legal. A guerra final foi incrível. Tirando essa coisa da Emma e Julian gigantes, né? Foi muito, muito legal. Eu amei ver a Zara desgraçada lá. Acabar sofrendo no final, sabe? Pagando pelas coisas que ela fez. Pelos erros que ela cometeu. E a Emma dando um pau nela. Isso foi muito bom. A Emma pegando de volta a Cortana, que aquela vaca tinha roubado. Sério, foi muito, muito bom. Então, assim. É uma trilogia que eu recomendo? É. Só que você vá ler já esperando que ela vai ser muito mais romance do que os outros livros. Na verdade, todo mundo já deve ter lido só eu que não tinha lido, né? Então, eu não acho que a Cassandra tá com uma escrita mais madura aqui. Eu acho que ela inventou coisas desnecessárias. Eu acho que não precisava de tanto romance. Mas tirando esses romances, mimimi dos romances, eu achei tudo muito legal. O plot do Reino das Fadas. O plot da Necromancia também. Que é um plot que eu acho muito massa. Gostei muito do jeito que ela abordou. Não gostei dos personagens terem algumas decisões bem infantis. E principalmente egoístas. Isso não dá pra passar pano. Mas tem muitos personagens aqui que me surpreenderam nas atitudes deles também. Que ajudaram os outros, sabe? Que se mostraram personagens, assim. Com uma índole boa, sabe? Com uma personalidade forte. No sentido de que não se dobravam a clave, as coisas erradas, sabe? A ameaças, a joguinhos. Enfim. E eles foram até o fim aqui pra resolver toda essa treta. E resolver tudo com o Reino das Fadas. Então, assim. Foi maravilhoso conhecer mais o Reino das Fadas da Cassie. E eu vou soltar esses livros porque tá doendo minha mão. Ufa, gente. Falei demais. Minha garganta tá ardendo já de tanto que eu falei. E eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E quero saber se vocês já leram os Artifícios das Trevas. Me contem ali embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam comigo nos pontos negativos. Se vocês gostaram também dos mesmos pontos positivos que eu. Se você quiser comprar essa trilogia na Amazon. O link vai estar ali embaixo na descrição pra você comprar os livros. Ou se quiser comprar qualquer outra coisa também. Pra contribuir aqui com o canal. Qualquer coisa que você comprar me ajuda bastante. Porque eu ganho uma pequena comissão. E você não paga nada mais por isso. E pra não perder nada das novidades aqui do canal. E também dos meus outros conteúdos fora do canal. Me siga nas minhas redes sociais. Todas elas são arroba luckfishels. Principalmente no Instagram. A gente tem um estado bastante presente lá no Instagram. Espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti